Esse maluco ligou duas vezes para o escritório, alegando que tirou a vida do Edson. Ele quer conversar com você. Ele disse que a matéria da primeira página da semana passada foi maravilhosa, mas há um. Ei, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Lembrando que tem vários casos super especiais e peças investigativas exclusivas aqui no canal. E se você ainda não conferiu, eu quero te recomendar um caso bombástico, que você não vai encontrar em nenhum lugar, a não ser aqui. É o caso do Reality Show Assassino. É um caso extremamente bombástico. Está aparecendo aqui na tela para vocês. E é uma história, sim, que vai te deixar sem fôlego do começo ao fim. E vocês vão ver do que essa emissora é capaz, a emissora do The Voice nos Estados Unidos, forjou uma explosão. E é onde essa história vai levar a um terrível fim mortal. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. E você pode assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E a gente vai começar essa história agora. No final de 1972, o Dr. Barton Lane estava realizando um angiograma no Hospital Tisset, então chamado de Hospital Universitário, no Laboratório de Radiologia da Universidade de Nova York, em Manhattan, quando recebeu uma visita inesperada. Nos dias anteriores à HIPAA, as portas estavam abertas para praticamente qualquer pessoa observar os médicos trabalhando. E esse visitante em particular estava procurando um local e possíveis extras para um filme. Naquele ponto estava sendo realizado um angiograma, um exame diagnóstico que tira a radiografia dos vasos sanguíneos com uma agulha enfiada na artéria do paciente. Quando a agulha atingia a artéria, um jato de sangue era expelido. O visitante, o diretor William Friedkin, viu o impressionante jato de sangue e sabia que queria exatamente esse procedimento em seu filme de terror. Uma adaptação do livro O Exorcista. A produção do Exorcista, conhecido como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, há muito é considerada amaldiçoada. Durante a produção, uma série de tragédias se abateu sobre o elenco e a equipe técnica. Nove pessoas ligadas ao filme perderam a vida durante ou logo após a produção, incluindo Jack McGoran e Beslik Meliors, o avô de Linda Blair. Além de um segurança do set e um especialista em efeitos especiais. A atriz Ellen Burstyn sofreu uma lesão permanente na coluna ao ser jogada da cama e o seu verdadeiro grito é ouvido no filme. O cenário da casa dos McKinnon pegou fogo, deixando misteriosamente o quarto da personagem Reagan intocado. Na verdade, a produção havia sido cercada de tantos infortúnios que um padre jesuíta, Thomas King, foi trazido para abençoar o cenário. Esses são contos bastante conhecidos e são divulgados para aumentar a tradição do filme. Mas há outra história ligada ao Exorcista, que permaneceu amplamente esquecida. É sobre o técnico de radiologia do filme, Paul Bateson, que é frequentemente referido entre os verdadeiros fãs do crime e do terror e até mesmo do próprio diretor William como um serial killer. Além de pessoas envolvidas no filme, o que você vê é uma história muito diferente. Depois que William testemunhou o angiograma em 1972, ele disse ao médico que realizou o procedimento, o Dr. Barton Lane, que queria recriar exatamente o que acabaram de ver em seu filme. E ele queria que todos na sala participassem da gravação. Isso incluía o Dr. Lane, uma enfermeira chamada Nancy e o Paul Bateson, um técnico de radiologia muito querido e talentoso entre seus colegas. No início de 1973, o William e a sua equipe retornaram ao hospital e bloquearam uma sessão inteira do departamento de radiologia por dois dias de semana seguidos. Isso, para filmar a cena. E aí foi o início da produção, antes de filmarem a sequência da abertura ou a famosa cena de girar a cabeça que ainda estavam tentando descobrir como poderiam fazer. No filme, quando a Reagan, interpretada pela Linda Blair, de 12 anos, começou a apresentar comportamento anormal, a sua mãe, Chris McKennell, interpretada pela Ellen Burstyn, a leva para um exame cerebral. A Reagan é levada para uma sala de cirurgia azul, onde Paul, o radiologista, auxilia na realização do angiograma. E ele tem algumas falas em cena, contando a jovem Reagan, o que ele realmente disse, e a vários pacientes ao longo de sua carreira. Enquanto preparam a garota para o procedimento do filme, o Paul a coloca na mesa angiográfica e diz, Reagan, você pode sentar e vir até aqui. Mas um Paul, bom? A enfermeira amarra a Reagan e o Paul aperta um botão que lentamente a coloca em posição. Aí ele diz, Reagan, vou apenas colocar você na mesa, ok? Só por pouco tempo. Então o Paul vai até ela, abaixa a parte superior do vestido e começa a prender fios em seus ombros. E aí ele brinca de maneira calma ao lado da cama, muito pegajoso. A cena é considerada uma das mais perturbadoras do filme, por sua precisão hiperrealista. Ainda hoje, o Dr. Barton Lane e outros médicos do hospital consideram a cena do angiograma uma das representações mais realistas de um procedimento médico no cinema. A cena tornou-se notória como a que o público achou mais perturbador, apesar da sua falta de qualquer conteúdo sobrenatural que subjaz o resto dos elementos de terror do filme. Na vida real, porém, essa cena deixou o legado mais aterrorizante do que simplesmente assustar o público. Em 14 de setembro de 1977, menos de quatro anos após o lançamento do Exorcista, o corpo de Edson Verrett, repórter de cinema da Variety, foi encontrado em seu apartamento em Greenwich Village. Inicialmente, a polícia suspeitou que fosse resultado de um assalto que deu errado. Mas a TV, o gravador, a máquina de escrever coisas que um pequeno bandido poderia facilmente ter levado não foram. Não foi um crime de arrombamento. O Edson trouxe seu agressor para casa ou permitiu que ele entrasse no apartamento. Nessa época, em meados dos anos 70, Greenwich Village estava passando por uma série de homicídios de homens gays. Vários corpos de vítimas não identificados foram descobertos, desmembrados e colocados em sacos que foram jogados no Rio Hudson. Esses homicídios raramente foram relatados. Então, na quinta-feira, em 22 de setembro, oito dias após o homicídio do Edson, o telefone tocou na casa de Arthur Bell, jornalista do jornal Village Voice. E era a Dean Albert quem comandava a redação municipal do The Voice. E ela disse assim ao Arthur. Esse maluco ligou duas vezes para o escritório alegando que tirou a vida do Edson. Ele quer conversar com você. Ele disse que a matéria da primeira página da semana passada foi maravilhosa, mas há um erro. Você o chamou de psicopata e ele disse que não é. Esse cara é muito agressivo, muito teatral. E ele disse que você poderia escrever um livro intitulado Falei com um Homicida. Ele disse que vai ligar de volta em cinco minutos. Eu devo dar a ele o seu número de telefone? E o Arthur disse sim. Então, o homicida ligou para o Arthur. Essa é a sua foto na página 23 do The Voice? E ele diz não. Essa é a foto do Edson Verum. Aí o misterioso diz, com certeza. Não se parece com o Edson, porque eu tirei sua vida. Aí o Arthur diz, ah, então como era o Edson? E ele fala melhor do que isso. Olha, eu gosto da sua história, eu gosto da sua escrita, mas eu não sou psicopata. E aí o Arthur diz, quem é? E ele fala, eu acabei de te contar, tirei a vida do Edson Verum. Não posso te dizer meu nome, mas eu sou gay, eu precisava de dinheiro, eu sou alcoólatra, mas não sou psicopata. Então, eles conversaram por 20 minutos sobre as primeiras horas da manhã, no dia 14 de setembro. A pessoa misteriosa disse ao Arthur que ele e o Edson se conheceram em Bendland, um bar gay na Christopher Street. Juntos, os dois consumiram um coquetel de substâncias ilícitas, incluindo hidrato de amila, até cerca das 3 da manhã. E aí eles saíram para continuar a festa em outro bar chamado Minescheft. Houve mais absorção. E aí várias pessoas foram falar com o Edson. E aí ele disse assim, olha, eu não sabia que ele era uma estrela, mas eu queria ir para casa com ele. Então eu solicitei ao Edson que me levasse ao seu apartamento. E ele estava relutante porque tinha que acordar cedo na manhã seguinte. Ele falou que estava trabalhando em uma história. Então, às 5 horas da manhã, eles pegaram um táxi até o estúdio do Edson, no 17º andar. Onde beberam, se envolveram intimamente e usaram mais substâncias ilícitas até as 7h30. Quando acabou, ele disse assim, Algo me atingiu. O Edson não foi recíproco. Não foi apenas o ato íntimo em si que não foi recíproco. Foi o ato da alma também. Eu queria algo duradouro, algo que iria além dessa intimidade, chegando à amizade, a um amante ou a um casamento. Não consigo entender exatamente o que fiz, mas eu admito com certeza que foi o meu alcoolismo. E há um estigma colocado sobre os alcoólatros. Mas eu precisava de dinheiro. E odiava a rejeição. E foi a rejeição que desencadeou as coisas. Algumas surgiram na minha cabeça. E eu decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu peguei uma frigideira pesada da cozinha e nocautei o Edson. Aí depois eu fui até a gaveta do lado direito do forno, tirei o objeto cortante, e enfiei no peito dele. E eu mergulhei muito mais alto do que deveria. Eu devia ter enfiado um pouco mais no centro, à esquerda. Aí, após o homicídio, ele falou que saqueou o apartamento. E aí encontrou apenas o cartão do Mastercard do Edson, o passaporte e algumas de suas roupas. Então, com o dinheiro, ele comprou bebida, ficou dopado durante toda a quarta-feira. E, de repente, ele falou assim para o Arthur, nossa, você deve achar o seu trabalho fascinante, né? E ele falou, sabe, eu tenho aproximadamente a mesma idade do Edson. Sou um pouco mais baixo, mais magro, mas em melhor forma. E eu queria ser dançarino. Eu sempre me interessei pelas artes. Eu participei de filmes e programas de TV. Meu pai era líder da orquestra. Eu também tenho uma esposa em Berlim, que tem uma mentalidade muito baixa e não entende que eu sou gay. E eu também tenho um filho de 14 anos. O interlocutor parecia ansioso para falar. E aí ele divulgou informações pertinentes e depois recuou como se desejasse ser capturado. Mas com medo de se entregar. E houve uma espécie de arrogância nele, algum tipo de remorso também. Ele parecia sentir que conversar com o repórter poderia torná-lo uma estrela da mídia. E o Arthur percebeu isso. E ele disse, sabe, não há como espiar. Eu gostaria de me redimir, mas não quero desistir. Porque senão não vou poder praticar novamente. Vou perder minha licença. E o Arthur diz, praticar o quê? E ele fala, eu não posso te contar, Arthur. Porque senão você saberia. Aí em seguida ele desligou o telefone. E o Arthur foi direto para a divisão de homicídios. Aí o detetive disse assim para ele, olha, quem ligou definitivamente parece ser o homicídio do Edson Farrell. Ele falou assim, ele te deu algumas informações que só o homicídio poderia saber. Como por exemplo, o cartão, a substância branca no chão ao lado da cama do Edson. E até mesmo a substância que ele mencionou, o nome Crisco. Aí os detetives não conseguiram, porque antes disso os detetives não tinham conseguido identificar a substância. A ligação até aquele ponto era a primeira evidência tangível que eles estavam tendo sobre o caso. E aí o detetive disse assim, olha, ele vai ligar de novo para você. E eu tenho certeza que ele é uma das 100 pessoas que nós já interrogamos aqui. Então as autoridades fizeram o seguinte, foram feitos preparativos elaborados, e aí o Arthur recebeu o número de emergência para ligar e foi informado de que um carro de patrulha passaria pelo seu apartamento a cada 30 minutos. Então ele voltou e o seu amigo e vizinho Sean Constance concordou em passar a noite na casa dele para acalmar os nervos do Arthur. Aí às 19 horas ele estava em casa junto com quatro detetives, mais a Mary Ann Pertzer, editora do The Voice. E aí quando todas essas pessoas saíram, o amigo dele, o Sean, apareceu. Aí eles comeram comida chinesa para viagem, beberam vinho barato, ouviram a fita de uma entrevista com a Sophia Loren e ficaram esperando. Então às 23h30 o telefone tocou, mas dessa vez era outra voz que disse eu sei quem tirou a vida do Edson Farrell. Esse homem se identificou, mas o nome dele nunca veio a público, apenas um nome que o Arthur criou, que era Mitch. O Mitch estava nervoso, mas em vez de falar ao telefone, ele disse assim, eu prefiro te ver. E ele continuou divagando por um tempo, mas então ele falou assim, eu conheci alguém no hospital St. Vincent em julho do ano passado. Olha, nós nos tornamos amigos. E esse homem era alcoólatra e ele estava secando. E essa descrição correspondia exatamente ao que o locutor anterior havia dado ao Arthur. E aí o Mitch disse assim, o meu amigo é um técnico, aliás, ele era um técnico de raio-x desempregado. E aí na hora o Arthur pensou, bom, isso explica os comentários sobre não poder praticar novamente e o conhecimento anatômico, evidente em sua descrição do golpe fatal. Aí o Mitch disse, eu já dei essas informações para a polícia. Aí ele falou assim, ele me ligou na manhã seguinte ao homicídio para me dizer que havia tirado a vida do Edson. ele precisava compartilhar sua experiência com alguém. E eu era a única pessoa com quem ele se relacionava. Aí ele falou assim, olha, ele se autodenomina Paul Batson, mas eu não acho que esse seja o nome verdadeiro dele. Norman Bates também era o nome do Tony Perkins em psicóloga. E ele falou assim, olha, eu só quero que você entenda que eu sei que o Paul usou outros nomes. E Johnny Johnson é um deles. Aí ele disse ainda muito mais para o Arthur. E então eles concordaram em se encontrarem em um bar do Sorro, meio dia e meio. Aí o que aconteceu? Antes de ir ao encontro, no dia seguinte, o Arthur foi lá na divisão de homicídios. E eles confirmaram que o Mitch realmente esteve lá e disse aquelas coisas. E que eles já tinham visitado o apartamento do Paul na West 12º com a University Place, que era a um quarteirão dos escritórios do jornal The Voice. Mas o Paul não estava em casa. E aí o detetive disse, só que esse Paul não é um forte suspeito porque ele não tem registro de prisão. Só que coincidentemente há alguns homens na casa dele agora. E aí o detetive disse assim, olha, não vai esse encontro com o Mitch. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o policial até lá e ele vai trazer o Mitch ao quartel-general. E ele falou, e o policial vai pagar a conta do bar. Aí em 15 minutos o Mitch já estava nos homicídios e eles então o deixaram ir algumas horas depois. E o Paul Bateson também foi trazido. Imediatamente. Os policiais encontraram o Paul no seu apartamento, bêbado, deitado no sofá. E aí ele disse assim, eu sei exatamente por que vocês estão aqui, por que estão me procurando. E aí ele apontou para um exemplar do Village Voice, que estava no chão. E a manchete da primeira página era a história do Arthur sobre o Edson. Aí o Paul fez declarações que duplicaram as informações que ele havia dado ao jornalista. E aí ele recontou tudo. E as autoridades disseram, é, a parte toda, tudo combina. E ele também admitiu que telefonou para o Arthur e mostrou até mesmo o passaporte, os cartões de crédito desaparecidos do Edson. O Paul ficou agitado quando a polícia tentou prendê-lo. E aí ele acabou sendo levado de volta à sede, onde a polícia lhe deu um café, cigarros e até mesmo algo para comer. Na manhã de sexta-feira, o Arthur viu o Paul Bedson quando ele foi levado da sede da polícia ao tribunal para a acusação. O seu cabelo era curto, loiro, ele estava de jeans e um boletom cinza com capuz e até mesmo botas de trabalho. E parecia que ele e as suas roupas não viam sabão há um mês. Ele também estava tenso. E aí, quando o fotógrafo do Voice, o Freddy McDoha, tirou uma foto dele, ele gritou Quem é esse cara? Por que eles estão fazendo isso comigo? 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 Quem é Paul Bedson? A polícia, aparentemente, tinha pouca informação na época. O Paul Bedson nasceu em 24 de agosto de 1940 e cresceu em Lansdale, na Pensilvânia, sendo filho de um metalúrgico. Ele serviu no exército no início da década de 60, onde começou a beber muito por tédio enquanto estava estacionado na Alemanha, começando uma luta de uma vida contra o alcoolismo. Após sua alta, ele retornou a Lansdale e parou de beber. Aí, em 1964, ele se mudou para Nova York, onde começou uma relação com um homem que disse estar envolvido na música. A relação foi marcada por bebidas alcoólicas, seja na forma de coquetéis e festas frequentes na casa do casal ou fim de semana no enclave de Cherry Grove em Ferry Aslands, ambos com comida preparada por Paul Bedson. Cinco anos depois, a mãe do Paul faleceu de um acidente vascular cerebral e o seu irmão mais novo tirou a própria vida. Aí o Paul se formou como técnico em radiologia neurológica e começou a trabalhar nessa função. Depois que o relacionamento dele terminou em 1973, ele se mudou para o bairro do Brooklyn em Burrell Park. Outras fontes disseram que ele era apenas um cara conhecido na Christopher Street que marchava na Parada do Orgulho Gay no mês de junho. Aí ele passava a maior parte dos domingos locais da Morton Street e carregava um cartão afirmando que era alcoólatra. O Paul costumava frequentar armazéns abandonados à beira-mar e ir aos banhos. O seu estilo de vida, ao contrário do do Edson Varrow, era abertamente gay. Só que em sua política era interessante porque ele apoiava o senador republicano Barry Goldwater, mas odiava o presidente republicano Richard Nixon. E ele votou em candidatos a favor dos homossexuais para a prefeitura. O Paul não conseguiu manter o emprego por muito tempo, pelo menos não durante aqueles últimos anos. Dois anos antes dos homicídios, ele chegou a mandar mensagens para uma loja de bebidas em Sherrill Grove e o Paul se sustentava fazendo reparos leves e limpeza em apartamentos perto de onde estavam morando em Grant Village. E aí ele levava ingressos em um teatro que também exibia filmes adultos. De acordo com o funcionário da Big Top, o Paul havia sido demitido porque não conseguia lidar bem com absolutamente nada. Ele de repente entrava em uma pista e então não sabia como terminá-la. Ele não se lembrava das suas instruções. O funcionário também havia afirmado que o Paul era terno, caloroso e amoroso, mas que fazia tudo em excesso. Ele até disse assim, sabe, o Paul não tinha a graça de Billy Budd, mas um dia quando ele estava inaugurando o teatro, ele percebeu que alguém adormeceu sem os sapatos dele. O Paul também colecionava comprimidos que as pessoas deixavam no teatro e colocava muitos deles em sua boca. Ele já tinha trabalhado em um laboratório e ele sabia exatamente o que era cada comprimido. Aí quando o Arthur foi falar com esse funcionário, ele disse assim, sabe, eu gosto do Paul, eu o conheço e eu sei exatamente porque ele ligou pra você. Quando o Paul fazia algo errado, ele tinha que ir até o professor pra levar um tapa nas mãos quando era pequeno. O tenente John Hughes ligou pra família do Edson pra relatar a prisão do Paul porque ele disse que queria que a família soubesse antes que a notícia aparecesse nos jornais. A irmã mais nova do Edson atendeu ao telefone e disse que a prisão era um pequeno consolo. E aí, houve as audiências preliminares do julgamento, o Paul alegou que a sua confissão foi feita enquanto estava bêbado e antes que a polícia lesse seus direitos. Ele também disse que não foi ele quem ligou pro Arthur e que ele estava apenas dizendo exatamente pra polícia o que ele tinha lido no jornal. Mas o juiz decidiu que a polícia manteve sim os direitos constitucionais dele durante a prisão e disse não, essa confissão ela vai ser permitida sim. E o artigo do Arthur também foi permitido pra que fosse levado ao tribunal. A acusação também tentou ligar o Paul a homicídios não resolvidos de seis homens que foram desmembrados entre 75 e 77 também em Granwood Village. Não está claro como a promotoria planejou manter essas acusações mas o Paul manteve a sua inocência no que aconteceu com Edson e também com os outros durante todo o julgamento e ele ainda permaneceu confiante de que seria considerado inocente. No entanto durante a sentença em 79 o promotor William Hodge argumentou que o Paul havia se gabado para um amigo chamado Richard Ryan que tirou a vida de outros homens e ele falou assim ele disse ao senhor Ryan que tirar a vida de outra pessoa é fácil. que se livrar dos corpos é que é a parte mais difícil e ele disse que cortou suas vítimas e que colocou as peças dos corpos em sacos plásticos de lixo e então as descartou. Aí o promotor também disse que queria se alientar ao tribunal que a polícia tinha provas embora não provas diretas mas que essas provas ligavam o Paul a seis homicídios pelo menos seis corpos cujos torços foram encontrados flutuando no rio Hudson aí isso esses corpos embrulhados lá nos sacos plásticos aí ele disse assim em todos os seis casos os examinadores disseram que a pessoa que cortou esses corpos era um açougueiro ou uma pessoa com conhecimentos médicos devido a forma como os cortes foram feitos falando em seu próprio nome o juiz o Paul disse eu ainda afirmo que não sou culpada dos crimes e não sou a pessoa descrita pelo senhor Hobbs eu sinto uma grande perda pelo senhor Edson mas eu não sou esse tipo de pessoa que ele me descreveu aí o juiz decidiu que os outros seis homicídios eram muito efêmeros para ter qualquer ligação com o caso e não aceitou essa narrativa aí no final das contas o Paul foi condenado ao mínimo de 20 anos de prisão esses seis homicídios em questão que a promotoria acusou o Paul permaneceram sem solução até os dias de hoje somente após a sentença dele em 79 é que os ex-colegas do Paul lá no hospital descobriram sobre o que havia acontecido o doutor Albert Lane disse assim gente ele era o tecnólogo chefe na neuroradiologia ele era o mais experiente era o melhor e ele me ensinou muito e eu considerava um bom homem ele falou assim quando você faz radiologia mesmo tendo radiologista que é uma espécie de médico você também tem uma equipe de apoio muito importante eu não teria conseguido sem o Paul ele foi realmente excelente eu só muitos anos depois é que eu percebi que ele havia tirado a vida de um homem e eu pensei que isso era bizarro e simplesmente não tinha ideia os ex-colegas dele lá do hospital também disseram que ele era um homem talentoso inteligente com boas maneiras e ele falou assim quando estávamos com os pacientes ele sempre se comportou muito bem até inclusive o doutor Aged George que esteve envolvido nas filmagens lá da cena do angiograma e que ainda estava trabalhando no departamento de radiologia do hospital muitos anos depois falou assim as pessoas ficaram muito chocadas não havia nenhum indício em seu comportamento que pudesse levantar qualquer suspeita ele era muito bom com os pacientes extremamente inteligente e ele era um trunfo para o departamento no final dos anos 70 a notícia da condenação do Paul também chegou ao diretor do filme Exorcista William ele descobriu fazendo uma leitura com exceção de uma entrevista do ano de 2012 o diretor William raramente falava do Paul pelo nome mas ele contou algumas coisas ao Hollywood Reporter em 2018 ele era um jovem muito legal e eu lembro que ele usava uma pulseira de couro com taxas e um brinco o que em 1972 não era comum no local de trabalho então em cerca de 4 ou 5 anos depois do filme eu estava vendo a primeira página do New York Post do Daily News e eu vi que ele foi acusado de 5 ou 6 homicídios foram homicídios nos bares da Sam AM lá da zona oeste de Manhattan e o nome do advogado dele estava na história aí ele disse que ligou para o advogado do Paul e falou quem era e ele disse eu posso visitar o Paul e o advogado falou vai tudo bem aí Paul estava preso em Rikers Island aí ele disse que passou por umas 8 camadas de burocracia e então encontrou o Paul em sua cela ele estava sentado e ele disse assim que o Paul estava muito alegre e ele falou assim olha eu lembro de tirar a vida de um cara e eu cortei e coloquei partes de seu povo no saco plástico e joguei na West Viber e foi assim que eles me pegaram aí ele falou assim que no fundo da sacola havia letras muito pequenas que nem davam para ler mas que estavam escritos propriedade do centro neuropsiquiátrico do NY Medical Center o hospital onde o filme foi gravado a cena e ele falou assim mas esse homicídio é o único que eu me lembro e eles querem que eu confesse outros 6 ou 5 e aí o William falou e o que você vai fazer ele falou sabe bem eu estou pensando sobre isso porque se eu confessar 6 ou 7 aí a minha pena vai ser reduzida essa conversa com o Paul na época e que ninguém ficou sabendo ajudou o diretor a inspirar o seu próximo filme chamado Crayson baseado num romance do autor Jared Walker de 1970 e o filme foi estrelado pelo ator Al Patino como um policial disfarçado na cidade de Nova York para solucionar homicídios de gays nos anos 70 só que o filme gerou protestos massivos na cidade de Nova York da comunidade gay porque a comunidade gay disse assim não esse filme que estão fazendo vai ser ofensivo contra nós e aí eles fizeram um protesto e tal e o filme foi lançado com críticas místicas mas acontece que não há nada nos arquivos ou relatórios sobre esse homicídio ou processo judicial que no caso Paul segundo William mencionou sobre descobertas de sacos que tinham lá a sigla do hospital e que ligassem a polícia que ligassem os corpos ao Paul o corpo do Edson foi encontrado no seu apartamento não desmembrado no Rio Hudson e também não há rastro de nenhuma informação sobre um acordo que o Paul poderia fazer com a polícia caso ele no caso com a formatoria confessasse os outros homicídios e uma redução de sentença e também quando o Paul disse ali sobre os homicídios no West Village não foram encontradas informações no tribunal que ligassem ele a esses outros homicídios em questão todas essas informações que o Paul contou a William eram verdadeiras e nunca antes relatadas ou o diretor inventou as origens do seu outro filme depois a verdade é que ninguém sabe Paul cumpriu 24 anos e 3 meses da sua sentença e se tornou elegível para a liberdade condicional em 1997 aí parece que o Paul foi liberado da prisão aos 63 anos um dia depois do seu aniversário em agosto de 2003 lá do Arthur Keogh Correctional Felicity em State Island isso de acordo com os registros online mantidos pelo departamento de correções e também supervisão comunidade do Estado a sua liberdade condicional foi concluída com sucesso em novembro de 2008 e aí o último registro público do Paul disponível foi no ano de 2021 não se sabe onde ele está ou se ele ainda está vivo nesse ponto mas se estiver ele tem 83 anos só que o interessante é que o Paul conversou com Arthur Bell do Voice ainda uma segunda vez em 1977 e essa conversa ocorreu antes do julgamento dele e sabiamente ele não falou sobre o homicídio do Edison mas ele comentou sobre a sua participação no filme o exorcista ele disse assim o filme foi uma espécie de vingança tardia contra o meu pai já que ele me punia ao não me deixar ir às matineiras de sábado quando eu era jovem ele me fazia ficar em casa e ouvir a ópera no rádio ele também disse ao Arthur que ele não seria considerado culpado ele disse assim provavelmente vai ser um longo julgamento com o júri e muitas pessoas vão ficar feridas pais amigos eu sei só que eu também sei que eu vou ser considerado inocente e então eu vou arrancar minhas raízes e me estabelecer em outro lugar e aí vou criar novas raízes a história do Arthur terminou com uma interação perturbadora entre os dois porque o Paul disse assim eu gostaria de ir pra casa com você e aí o Arthur pensou meu Deus ele tirou a vida de alguém que eu conheci só que o estranho pro Arthur é que se ele tivesse esbarrado no Paul em bar ele teria aceitado a proposta antes de tudo aquilo acontecer eu nunca assisti o filme O Exorcista e eu não pretendo ver eu assim definitivamente não tem nada que me atrai nesse tipo de filme inclusive assim todo ano sai não sei quantos filmes de exorcista que eu acho assim impressionante A Morte do Demônio 1, 2, 3 O Último Exorcismo de Não Sei Quem O Exorcismo Final O Exorcismo do Demônio A Luz de Não Sei Quem Os Espíritos olha eu fico impressionado O Exorcista do Padre eu não sei quantos filmes de exorcistas eu não sei quantos filmes de demônio eu fico chocado em como esse tipo de gênero não satura o público sem exagero eu acho que o gênero do terror que mais tem filme é de exorcista porque tem não sei quantos filmes de exorcista de possessão demoníaca de não sei quanto saindo inclusive a gente teve um recentemente só que ele tem uma abordagem bem diferente que é o Nefarius na época do Som da Liberdade esse filme voltou a repercutir muito porque o Nefarius ele foi lançado bem antes do Som do Freedom só que o Nefarius até me pediram pra trazer o vídeo aqui pro canal gente só que assim o Nefarius não tem nada de real no Nefarius o Nefarius ele não tem absolutamente nada de real eu até pesquisei pra vestir alguma coisa porque o Nefarius é baseado num livro de um jornalista só que também não tem nada pra eu contar a respeito do jornalista então não tinha como eu trazer assim pra fazer um vídeo assim só promovendo o filme normalmente que eu faço muitos casos aqui baseados de histórias que viraram filmes e não sei o que sempre tem uma história real ali que linca então fugindo disso não tem como eu abordar e o caso do Nefarius não é isso o Nefarius ele é uma abordagem diferente o filme quando eu vi o legendado ele é bem diferente mesmo ele tem uma proposta bem interessante e ele tem uma pegada bem bacana inclusive a primeira vez que eu tinha visto o comecinho do trailer do filme Nefarius antes dele sair nos cinemas e aí eu vi uns 30 segundos e tirei eu comecei a ver e falei gente isso aqui é um filme de possessão e tal essa coisa eu não gosto disso só que aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha uma outra abordagem aí eu nem vi o trailer falei né que não gosto de spoiler porque normalmente quando eu vejo o trailer eu não quero nem ver o filme então aí eu adquiri o Nefarius e eu vi eu achei bem bacana a história e tal achei bem bolado o filme o Nefarius é interessante acho que deve ser o único filme de possessão que literalmente presta porque esses outros são terríveis eu lembro de um tinha um mercado uma vez que nós frequentávamos numa outra cidade e aí tinha uma locadora no térreo do mercado e aí tinha um pôster de um filme eu lembro assim que acho que era uma boca não tinha uma boca assim de uma pessoa o pôster aí tinha uma mão uma coisa assim saindo eu lembro que a minha mãe até fechava os olhos assim ela não aguentava nem ver o pôster daquele filme que várias vezes que a gente foi lá o pôster estava colado no vidro e era um filme sobre possessão mas o Exorcista ele é diferente aqui porque ele é o filme que dá origem a todo esse emblema que nós temos com esses filmes porque se esses filmes hoje continuam acontecendo o Exorcista ele é a porta que abriu o caminho para que houvesse essa demanda tão grande que continua sendo consumida eu assisti alguns anos atrás um documentário que eu acho que ele não chegou no Brasil era um documentário legendado e nesse documentário ele focava ele entrevistava pessoas do filme inclusive essa linda Blair que no filme era uma menor e aí agora ela já está uma senhora e aí eles trouxeram o diretor se eu não me engano várias pessoas do filme para discutir sobre os falecimentos e assim eu fiquei impressionado que eles foram mensurando as tragédias tudo de errado que aconteceu no set não sei o que e aí o diretor assim não sabe não tem foi só coincidência e você olha assim para certas coisas e você pensa gente isso aqui não é coincidência é muito acidente é muita tragédia é algo assim que não é comum acontecer na maior parte dos filmes acontece uma coisa ou outra mas assim um tanto de coisas horríveis com uma quantidade gigantesca de pessoas envolvidas na produção vão se combinar que simplesmente não dá para fechar os olhos e dizer não aconteceu um monte de tragédia nove pessoas perderam a vida mas acontece é a vida embora claro isso esbarre nas partes sobrenaturais e aí vai da crença de cada um mas eu me lembrei que tem um filme de 2009 é um filme chamado Arrasta-me para o Inferno e eu lembro que eu não vi esse filme graças a Deus mas eu lembro de pessoas que eu conheci assim ao longo dos anos e pessoas que viram esse filme e logo depois várias coisas estranhas assim tipo muito ruins aconteceram na vida dessas pessoas de acidentes eu lembro até de uma pessoa que o ferro assim voou nela do nada eu lembro que tinha alguma coisa muito sinistra com as pessoas que assistiram esse filme eu soube até que a atriz que encabeçou esse filme ela não atua mais ela desistiu assim da atuação depois desse filme ela disse que queria se dedicar a ser mãe e tal eu não lembro se ela já era casada ou casou depois disso mas ela literalmente ela abriu mão da carreira no caso do exorcista é um filme que é cultuado até o xixi-oxi diferente de outros filmes de exorcista que vem e que vão esse ainda permanece talvez seja porque esse filme diverte o público talvez ele passe alguma coisa que capture as pessoas de uma forma muito significativa e o que o sucesso dele na época é um sucesso que se estende de uma forma que simplesmente o tempo não conseguiu bloquear mas definitivamente algumas ficções elas cruzam a linha da fantasia seja atraindo aspectos mais reais de sua história como também uma presença obscura que não pode ser explicada por seus produtores como nesse caso aqui o fato é que o exorcista é mais do que um filme de terror esse filme é uma janela para acidentes tragédias e consequências que ninguém sabe até onde vai mas para parte delas sabemos exatamente onde tudo começou se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal ative o sininho compartilha dá o seu like passe esse vídeo adiante espero que você tenha gostado se você quiser saber mais sobre mim adquira meu livro Perfeito Estranho já está disponível no meu site você pode falar comigo pelo Instagram o envio acontece para qualquer lugar do Brasil quase qualquer lugar do mundo também o livro vai acompanhado por marcadores um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser tá bom? você pode me seguir lá no Instagram Gustavo N. Psicanalista eu tenho um canal de cortes onde as análises são recortadas postadas por lá e eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos, rostidores muita coisa que não venha toda por aqui mas sempre sai por lá e não deixe de conferir é claro a nova minissérie de 24 horas da mira a mansão da Playboy eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando a gente se vê no próximo caso não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga até mais pessoal não esqueça que você vai se arrepender 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 Legenda por Sônia Ruberti